O governo do Maranhão entregou em Passo do Lumiar 356 títulos de propriedade às famílias do residencial Nova Esperança. Hoje a gente pode dizer que nós temos a nossa casa, que nós temos a nossa residência com essa certeza, com essa documentação, né, graças ao nosso governo do estado, né. Com estas titulações somam 7 mil famílias atendidas pelo programa. Uma parceria do governo, Prefeitura de Passo e Associação de Moradores. Saber que essa parceria continua com o governo do estado, o município de Passo do Lumiar está à disposição para ajudar no que for necessário, no que for possível, para amenizar também os beneficiários. Já são mais de 7 mil, né, títulos entregues e ainda vai ter muito mais títulos para Passo do Lumiar. Muitos com certeza não tinham onde morar, não tinham o endereço certo, não tinham uma propriedade certa. Então, hoje a gente recebendo o título da nossa casa própria, para nós é muito importante, importantíssimo. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL